Estou aqui a convite da Americanas para fazer sugestões para o seu dia dos pais nesse período de isolamento. Se tem uma coisa que eu adoro fazer, tanto quanto tocar, é ouvir música. E quem me acompanha aqui no meu canal do YouTube sabe que eu tenho uma predileção, uma paixão especial por ouvir discos. Os LPs, os vinis, da forma como se diz hoje em dia. É uma coisa que obviamente tem origem na minha formação, na minha infância e que se misturou. Na verdade, que eu passei a realizar no começo da minha carreira. E não só no começo, quando os Titãs lançamos, gravávamos e lançávamos discos. Eu mantenho esse hábito porque é uma paixão. Porque na minha concepção, os discos são a obra completa. Tem a história, a ordem das músicas, a beleza da capa, do contato, do tato, até do cheiro. É uma experiência multissensorial. Então, vendo o app da Americanas, eu selecionei para vocês esse toca-discos. Que além de tocar o seu LP, ele tem rádio a MFM e vem numa mala incrível, linda para você transportar. Então, vá ao link, está aqui na descrição desse vídeo. É supimpa. Agora, se você, especialmente seu pai, não é um fã de Vinicius como eu, tem uma caixa de som Bluetooth da JBL, tem um som super nítido, bateria que dura até 5 horas e é a prova d'água. Ou seja, um negócio de primeira, maravilhoso. Ou então, tem um fone de ouvido Onil Philips, que tem um isolamento acústico, um som cristalino, uma potência grave. Todos esses dois links, você encontra aqui também na descrição do vídeo, vale a pena. Para fugir um pouquinho da música, mas nem tanto, eu vou sugerir um livro, vou indicar um livro, que é a autobiografia da Rita Lee. É um livro espetacular, fundamental. Rita é uma das grandes artistas brasileiras, compositora, artista suprema. E, entre outros livros que escreveu, essa sua autobiografia é memorável, ela é divertidíssima. E, ao mesmo tempo, ela é um passeio pela história da música brasileira, contada de uma forma absolutamente coloquial, pessoal, bem-humorada, mas muito profunda. O livro também está aqui e eu diria que é fundamental a leitura desse livro. Bem, é isso. Espero ter ajudado vocês com essas sugestões, indicações de presentes para o Dia dos Pais. Vou dizer coisas que eu, como pai, adoraria ganhar. Espero ter ajudado. Um beijo a todos vocês. Feliz Dia dos Pais.